Isso é clima de festa, hein? Não importa a idade, adulto e criança sabe como é Sem se tocar, caiu no pagode, sem perceber, tá sambando no pé É playboy, é roubido, é um sertanejo, todo mundo vai E nem forrozeiro vai ficar pra trás, na festa do samba vou te convidar Tem samba no pé, eu tô lá, muito chope mulher Eu tô lá, no inverno ou verão Eu tô lá, não consigo faltar, em mistura de raça Eu tô lá, o povão e a massa Eu tô lá, na empolgação Eu tô lá, pra sorrir e brincar Quero ver, quero ver, eu quero ver Você sambar, quero ver você sambar Nessa festa popular Eu quero ver, eu quero ver Quero ver, eu quero ver Você sambar, quero ver você sambar Nessa festa popular Não importa a idade, adulto e criança sabe como é Sem se tocar, caiu no pagode, sem perceber, tá sambando no pé É playboy, é roubido, é um sertanejo, todo mundo vai E nem forrozeiro vai ficar pra trás, pra festa do samba vou te convidar Tem astral e axé Eu tô lá, lá não tem Zé Mané Eu tô lá, com o meu coração Eu tô lá, pra divertir e zoar Tem samba de roda Eu tô lá, os pagodes da moda Eu tô lá, na maior sensação Eu tô lá, pra cantar, festejar Quero ver, eu quero ver Você sambar Quero ver você sambar Nessa festa popular Eu quero ver, eu quero ver Quero ver, eu quero ver Você sambar Por quê? Quero ver você sambar Nessa festa popular É, a festa tá bonita E a galera tá toda junta, a morena tá todinha É festa, é clima de festa Quero ver, quero ver, você sambar Quero ver você sambar, nessa festa popular Quero ver, quero ver, quero ver, você sambar É a festa da morenada, pode chegar, pode chegar Quero ver, quero ver, quero ver, você sambar Quero ver você sambar, nessa festa popular Quero ver, quero ver, você sambar Quero ver você sambar, nessa festa popular Bonito meu surdão, aí é de som